Olá, trailerandos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre isto! Música Então, sabe quando você chega no camping, aí você viu que tinha internet, falaram para você, né? Ah, aqui tem Wi-Fi, aí você vai ligar e não funciona. Não, até tem, né? Mas o sinal é tão fraco, fica lá no alto na administração e o seu trailer, obviamente, está lá longe. Pois é, para isso é que funciona esse amplificador aí de sinal. Na verdade, ele é um repetidor de sinal que funciona como amplificador. Ele pega lá o sinal que está fraco e joga ele mais para frente, um pouco mais forte. É isso que nós vamos ver como é que se configura, como é que faz para funcionar isso aqui. Bom, existem várias marcas. O funcionamento deles, a configuração, é mais ou menos a mesma coisa. Esse aqui é o TP-Link, tem vários modelos do TP-Link. Tem, é, esse aqui é um bem básico, assim. Eles custam baratos, custam desde R$ 50,00 até o céu limite. Eles funcionam praticamente, todos funcionam a mesma coisa. Claro que os mais caros vão ter um pouquinho mais de diferença, mas aconselho. Pode comprar o baratinho que funciona também. É isso aí, vamos ver como é que se configura o tal do amplificador. Bom, vamos lá na prática então, galera. O nosso caso aqui é o TP-Link, basta você então ligar, botar ele aqui na visão aqui, 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 aqui dá para ver. Ligou. Ele vai responder com a luzinha, tá ligado. Tá certo? Então qual é o procedimento? A gente vai, primeira coisa, desligar a nossa internet. O acesso do computador à internet precisa ser desligado. Por quê? Tem que desconectar. Tá? Então estamos sem sinal de internet. Por quê? Porque o computador vai ser ligado ao amplificador como se ele fosse o emissor de internet para você poder configurar. Tá certo? Então você não pode estar com sinal de internet, senão ele vai, não vai entrar aqui. Ele vai funcionar como sinal de internet para que ele seja configurado. Ou seja, se é através do computador, você vai entrar nele. Depois de desconectar então da sua internet, você volta aqui e abre e ele vai ler, o computador vai procurar, vai continuar procurando sinal de internet e ele vai achar a marca do seu amplificador, extensor aqui. Aqui no caso, o TP-Link, então você clica e entra para conectar nele. Então ele vai ligar o computador ao TP-Link. Aí você vai entrar fisicamente nele, você vai pegar o seu navegador de internet e vai colocar o endereço dele. O endereço dele está no manual. Geralmente, cadê, 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 cadê? Está aqui, está no manual. Então, geralmente são números, 192, 168, 0, 204, no caso é o endereço do meu TP-Link. Mas cada um deles tem, em geral, a mesma marca tem os mesmos números. Então, você digita lá os números e ele vai entrar no gerenciamento do aparelho. Isso aqui é para você criar uma senha, mas isso não serve para nada, porque da próxima vez que você for usar, você vai dar um reset nele. Então, você cria uma senha aí, 1, 2, 3, 4, ele vai fazer uma verificação e ele vai ler todos os sinais de internet que estão ativos na região. No caso, você vai selecionar aquele que você quer ampliar, certo? Então, você tem que ter o nome e a senha lá do seu camping, da sua casa, para você poder clicar nele e ativar ele como extensão. Cadê o meu aqui? Está aqui o meu. Vou clicar nele. E aí ele manda clicar no próximo, nesse caso aqui. E aí ele pede a senha do meu Wi-Fi. Tá? Aqui, eu não sei se eu lembro, mas vamos lá. Sim. E aí ele vai te dar o nome da nova extensão, do novo Wi-Fi ampliado, com o mesmo nome do original, só que com o underline ext, ext, de extensão. Então, se o seu Wi-Fi for camping do Zé, o novo Wi-Fi estendido, vai ser camping do Zé, underline, ext, ext. E aí você clica no próximo. Ele pede para aguardar, para confirmar. Ele vai fazer uma nova varredura, vai ver se ele acha, se está tudo em ordem. E aí, acabou a configuração. Simples assim. Ok. Então, acabou. você desliga, vai lá, sai da Wi-Fi e vai entrar, vai procurar agora a sua rede estendida. Ele vai te pedir aquela senha, que é a mesma senha da original, está certo? Se você tem lá no meu caso, eu vou colocar a minha senha, porque eu estou colocando a senha da minha casa. Mas se fosse lá camping do Zé, você vai entrar com a senha, a mesma senha no camping do Zé, underline, ext, a mesma senha do camping do Zé. Conectou. Está navegando normalmente com a senha estendida. Bom, vai mudar de camping? Todo aparelhinho tem um reset. Geralmente fica embaixo do lado, está escrito reset. Você pega o seu Clips Universal, aperta, espera, 15 a 20 segundos, segura, ele vai dar um sinalzinho, olha lá. Piscou, está resetado. Ou seja, já era. Já está pronto para reconfigurar para o próximo camping, para a próxima rede que você queira amplificar. Então, para que o aparelho funcione direitinho, é necessário que a gente tenha uma linha reta entre o sinal e o aparelho. Claro, que se tiver bloqueios no meio, o sinal pode ser cortado. Árvore, trailer, qualquer coisa que fique na frente. A melhor situação realmente é ter um espaço totalmente livre. Para isso, a gente pode usar alguns artifícios. Como ele precisa só de uma tomadinha, a gente põe ele na extensão, põe no trailer e acha um lugar. Pode ser mais do alto, para a direita, para a esquerda, você acha um lugar onde o sinal fique melhor. Você estica a extensão, com ele na ponta e procura uma linha reta, mais ou menos, de onde vem o sinal de internet. E aí você vai ter essa melhora no seu sinal do Wi-Fi. E, obviamente, também, a gente prioriza por uma linha reta entre o aparelho e o seu computador ou o seu celular ou seja lá onde você vai usar o sinal de internet. Uma outra coisa é a seguinte, você viu, como você viu, a senha da extensão, ela é a mesma da senha original que é usada no camping, por exemplo. Isso significa que qualquer um que procure lá o Wi-Fi e veja underline este vai saber a senha do seu amplificador. Significa que você pode ter uma porção de gente usando o seu sinal. Então, se de repente o seu sinal estiver bom e aí daí a pouco ele começa a ficar fraco, você dá uma olhada, enfim, dá a desligada nele, corta o pessoal que está em volta, experimenta voltar ele para a tomada, não vai acontecer nada, vai ser a mesma senha porque ele vai ficar configurado, ele não perde a configuração, a não ser que você aperte o reset. Mas você pode ter amigos usando, crianças jogando junto com o seu amplificador. Bom, conforme eu disse, existem várias marcas, o processo de configuração ele é bem parecido. Então, embora às vezes existam uma diferençazinha aqui ou ali, ele é praticamente o mesmo. Então, você vai acabar conseguindo. Só dá uma tentada aí que o passo a passo é esse que foi dado. Então, o número que você precisa entrar para fazer a configuração, ele tem sempre no manual, mas, obviamente, a gente sempre perde o manual, não sabe onde deixou. Então, uma dica legal é você pegar aquelas canetinhas permanentes e anotar no próprio aparelho. Aí não tem erro. Ali, assim você nunca mais fica sem o seu número para configuração. É, você pega o manual, é só olhar aí. Você pode também entrar no site do fabricante que tem, mas até você pegar a internet que já está fraca, se você está usando isso é porque está ruim, aí você vai até lá com o celular, vai, entendeu? Anota que é mais fácil. Então, se vocês gostaram do nosso vídeo, das nossas dicas, deixe seu like, claro. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Siga-nos nas nossas redes sociais. E a gente se vê trailerando ourando. Tchau. Tchau.